Sejam bem-vindos a mais uma edição extra, programa da Assembleia Legislativa, ou melhor, da TVAL, da TV da Assembleia Legislativa, que tem trazido temas importantes para você acompanhar o que acontece aqui em Santa Catarina, o que reflete aqui em Santa Catarina, e é claro que não poderíamos falar de outra coisa, senão a explosão dos casos de coronavírus aqui no Estado. O Estado de Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, no aumento de mortes nesta semana, até essa semana, teve um aumento de 160%, só perdendo para o Estado do Tocantins, que teve 165% de aumento no caso de mortes. Ou seja, passamos por uma situação a qual nunca imaginamos, uma situação extremamente difícil, e é claro que, a partir disso, nós temos que buscar soluções. Para isso, hoje eu converso com dois colegas e amigos, Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, no Oeste catarinense, que está sofrendo aí um boom do aumento de casos de coronavírus, e também com Adelor Lessa, da Rádio Som Maior de Criciúma, do Portal 48, e que vamos falar agora também sobre toda essa conjuntura de tudo isso que está acontecendo no Estado de Santa Catarina. Fabiano Rambo, prazer, quanto tempo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, mas que prazer, que alegria poder estar contigo, com o competitíssimo Adelor Lessa, profissional que nós acompanhamos também, e aqui na TV da Assembleia Legislativa do Estado, esse canal de comunicação que tem contribuído muito para a comunicação eficaz e eficiente para todos os catarinenses. E, Marcelo, estar contigo é sempre uma enorme alegria, uma satisfação. Nos conhecemos há muito tempo, nós que somos aqui também do Oeste do Estado, e estamos passando juntos por esse momento aí de dificuldade, acompanhando essa situação que está colocando os catarinenses numa situação bastante complicada, complexa e desafiadora. Muito obrigado por essa oportunidade de estar com os amigos, de conversar um pouco e, principalmente, poder trazer um pouco da nossa posição acerca de tudo o que está acontecendo. Prazer, meu, Fabiano Rambo, um grande profissional. Outro fera, outro grande profissional, Adelor Lessa, aí do sul do Estado. Adelor, prazer enorme mais uma vez falar com você. Há algum tempo não falávamos, mas um prazer enorme. Imagina, grande Marcelo, o prazer é nosso. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Sempre um prazer estar contigo. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua cobertura. Um prazer estar aqui com o Fabiano, privilégio. É sempre muito bom. Marcelo, tu já fez todo o entróito da nossa discussão de hoje, da nossa pauta principal. Eu, se me permite, já quero pegar um gancho aqui do que disse o Fabiano. No final, o Fabiano falou que esse período que vivemos é desafiador. E eu quero usar uma palavra parecida. Eu acho que esse período chega a ser meio desanimador. Porque, por tudo que passamos em 2020, imaginávamos todos que nós estaríamos agora. Nesse início de 2021, mais ou menos o avião preparando pra levantar voo, né? Mais ou menos aquecendo a economia, mais ou menos a gente voltando à normalidade, mais ou menos já vacinando, mais ou menos, enfim, mais ou menos tudo, né? Pra, de novo, colocar o trem no trilho e a gente voltar a se encaminhar. Mas não. Veio festa de fim de ano. Primeiro veio a eleição. Veio a eleição, depois veio o fim de ano, veio dezembro, veio Natal, veio Ano Novo, veio praia, fiscalização mequetrefe das autoridades, ninguém deu bola pra nada. E aí, quando não fiscaliza, você vai infringindo. Tem uma regra. Ah, sim, tem uma regra. Mas a regra que não é fiscalizada, ela é uma regra inútil. Aí você infringe, você contraria, você vai, e ficou, criou-se pela ineficácia, ineficiência, incompetência e outros adjetivos, mas criou-se um ambiente de liberou geral. E aí, tá aí no que deu, entendeu? Estamos aí, a pandemia explodiu, nós estamos a índices, números, os piores, desde março do ano passado, quando tivemos o primeiro caso em Santa Catarina. Santa Catarina, hoje é destaque nacional pelos números, estamos chegando a ponto de ter que transportar pacientes pro Espírito Santo. Isso é o fim da picada. Pessoas morrendo por falta de UTI. É o que temíamos, falavam, ah, isso pode acontecer. Está acontecendo. Então, quando nós deveríamos estar discutindo alternativas pra retomada do processo, recolocar o trem no trilho, não, nós estamos retrocedendo, crescendo que nem cola de cavalo, nós estamos voltando lá pro princípio, pro pior momento, por ineficácia, ineficiência, inércia, medo, covardia das autoridades que não fiscalizaram e por irresponsabilidade de boa parte da população que entendeu que, ah, isso não vai dar nada. E aí, misturado um pouco de política no meio, que não tem nada a ver uma coisa com outra, deu no que deu. Faço minhas palavras as suas, Adelor. Eu acho que eu nem precisava complementar, mas é só pra colaborar um pouco e já passar a palavra pra Fabiano Rambo. É importante destacar que parece, na minha opinião, parece que as autoridades, às vezes, têm medo de enfrentar o que deve ser feito. Por exemplo, é claro que a pandemia impõe escolhas, né, você vai cuidar das vidas, é claro que, de certo modo, você vai afetar a economia, porque pra cuidar das vidas é preciso, por exemplo, paralisar as atividades por um tempo. É claro que há também o meio termo, há, mas também chega momento, como o nosso agora, que é preciso dar uma parada pra poder aí desacelerar, né, o vírus e poder aí as pessoas voltarem a uma certa normalidade. Ao mesmo tempo, as autoridades acabam se deixando levar muito pela pressão, né, e também tem a questão da eleição que você tocou muito bem, que é o quê? No ano passado, poderia ter segurado, poderia ter esperado mais um ano, ou poderia ter unificado, já que é uma situação extrema, as eleições de 2022, mas não, insistiu-se na eleição e os casos também aumentaram exponencialmente. Fabiano, na sua opinião, né, esses foram também, na sua opinião, você concorda que esses também foram aí, podemos dizer assim, os principais fatores que ocasionaram, que nos levaram a essa situação tão extrema como vivemos hoje? Marcelo, você coloca vários aspectos que nós poderíamos aqui discutir durante horas, mas eu vou tocar um aspecto um pouco diferente que se chama consciência cidadã por parte das pessoas. O brasileiro, ele não consegue desenvolver um senso de coletividade, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro aspecto. Se você tiver que escolher entre saúde e economia, não existe essa discussão, porque não tem como discutir, não dá para discutir. O aspecto que o colega Adelor coloca de misturar política com saúde, com economia, também é outro erro gravíssimo que nós aqui passamos. Nos falta uma estratégia nacional de enfrentamento a essa situação. Nós estamos com as nossas lideranças desarticuladas, nós estamos com os estados desarticulados, os prefeitos sem saber o que fazer. Hoje mesmo, o município de Chaxim começou um lockdown parcial. O municípiozinho está aqui no oeste do estado, um pouco maior que Pinhalzinho, fechou o seu comércio. O município de Chancherê fez o mesmo que Pinhalzinho, proibiu a venda de bebida alcoólica. Pinhalzinho já não vende bebida alcoólica desde a última sexta-feira. Pinhalzinho tem as suas aulas presenciais, as suas aulas normais. Muitos municípios ainda não retomaram as suas aulas. E nós não temos uma estratégia de enfrentamento à pandemia clara. Os prefeitos não sabem ao certo o que fazer. Os prefeitos que nós entrevistamos aqui na nossa emissora, todos eles falam a mesma coisa de uma maneira muito franca. O que vamos fazer? Eu não sei o que fazer e eu tenho que ser muito honesto em dizer para a nossa população, diziam os prefeitos. E aí nós tivemos, sim, Marcelo, uma grande oportunidade de poder unificar as nossas eleições. Eu creio que as eleições não tinham clima para acontecer. A população talvez nem queria discutir eleições naquele exato momento. Mas o que me deixa indignado é que no dia 18 de março de 2020, nós tomamos uma decisão muito difícil, que foi a adoção de um fechamento por 45 dias, no intuito de fazer o quê? se preparar para esse momento de dificuldade. E, lamentavelmente, agora chegou a dificuldade e nós não estamos preparados ainda. Nós não estamos organizados. Faltam leitos de UTI. Agora há pouco recebi a informação de um colega que um parente próximo a ele faleceu porque não tinha leito de UTI. Ontem mesmo nós tivemos que liberar um colega até se solidarizar com ele porque faleceu o avô que não teve leito de UTI. Essa é a situação. Nós estamos com mais de 95% da ocupação dos leitos de UTI no Estado. A última informação que nós aqui obtivemos é que havia um leito disponível em Santa Catarina e este seria na cidade de Ituporanga. Começou no dia de ontem, Marcelo se acompanhou brilhantemente. Hoje você nos coloca uma situação interessante de onde foi parar os 33 milhões de reais da pegamento. Então, nós temos uma série de discussões e perguntas que estão no ar ainda. E aí nós temos a dificuldade que nos coloca fechar a parte econômica. E aí, nós estamos sem uma estratégia de assistência social clara neste país. Ano passado nós até tínhamos. os municípios recebiam cestas básicas, por exemplo, para dar guarida àquelas pessoas que passavam por dificuldades. Tinha o auxílio emergencial num valor considerável. Então, nós tínhamos uma assistência social atuante. E agora nós não temos isso. Então, veja só, nós temos que discutir e novamente pressionar o aspecto econômico em relação à manutenção da vida, que não se discute, não tem escolha. E essa situação toda que é a pressão econômica. Nossas lideranças estão pressionadas, mas ao mesmo tempo eu vejo que elas estão desarticuladas, nos falta uma estratégia, nos falta uma liderança que efetivamente nos possa pelo menos indicar algum caminho. Porque quando você pode errar, mas pelo menos com uma estratégia que todo mundo erre junto, acho que acredito que o índice de acerto talvez pode ser maior. essa é uma modesta opinião. Olha, o Lula, Adriano, primeiro o seguinte, há uma discussão agora muito grande sobre falta de... está faltando UTI. Então, uma discussão muito grande sobre onde é que foi o dinheiro do governo que era para abrir UTI, investimento em UTI. Primeiro o seguinte, claro que todos os prefeitos, todos os gestores têm a obrigação de ser o mais transparente possível e contar tudo, tem que contar tudo, tem que detalhar tudo, a sociedade tem que cobrar e tem o direito de saber para onde é que foi cada centavo que foi repassado para cada município do estado de Santa Catarina. Ponto. Agora, temos que ter consciência do seguinte, UTI é consequência, mais UTI, menos UTI, pode botar mais 50 UTI que vai faltar UTI, entendeu? Então, UTI é consequência, é consequência da explosão da pandemia. Então, nós temos que tratar da causa. Medo, Marcelo, todos os políticos estão com medo. Quando se diz, o Fabiano registrou que os prefeitos não sabem o que fazer, sabem o que fazer. Prefeito sabe o que fazer, governador sabe o que fazer, o que fazer hoje e o que tem que ser feito. O governador não faz porque não quer se indispor com ninguém, porque quase foi cassado no ano passado e está com julgamento agora para o dia 26. Então, ele não quer se indispor com ninguém pisando em ovos. Então, tipo, ele não quer para não contrapor aqui porque a federação isso, porque o deputado isso, porque a paz e tal. Então, ele não quer se indispor com ninguém, tem o julgamento e os outros de olho na eleição de 2022. Antes, estavam de olho na eleição de novembro passado e o vírus fazendo o serviço. Então, comércio fechar, isso é uma maldade com o comércio, o problema não está no comércio, o problema não está nas escolas, fechar a escola de novo isso é um absurdo. Escola, a criança estará muito mais protegida na escola, desde que, evidentemente, a escola que cumpre os requisitos, ela estará muito mais protegida na escola do que a Lunes. Em casa, o pai trabalhando, a mãe trabalhando, a criança vai ficar com quem? Com o avô, com a tia, com mais três, quatro primos, ou então, em ações clandestinas, 5, 6, 4, 5 famílias contratam, botam as crianças ali. Então, a criança estará muito mais protegida na escola. O comércio, você não entra em qualquer loja se não lavar as mãos, não tiver de máscara e preservar distanciamento. Todo mundo sabe, até as pedras de Paralelipípedos sabem que o problema não está aí na escola nem no comércio. Não está aí. O problema está onde? Onde é que explodiu? Onde é que explodiu em dezembro? Onde é que explodiu no verão? Onde é que explodiu no carnaval? Explodiu na festa, explodiu na gandaia, explodiu nos bares, nos pubs, nas festas. Gente, Balneário, Florianópolis, as praias aqui do Sul, Rosa, aqui na Garopaba, por tudo. Onde é que explodiu? O que o governo tinha que fazer? Tinha que fazer fiscalização na primeira que deu. Na primeira que aconteceu, registrou a fiscalização lá em cima. E mais aqui, mais ali. Porque aí não proliferava. Mas não. A primeira fez, não deu nada. Fez a segunda. Que fez mais seis, que fez mais oito, que fez mais dez, virou, libera geral. Aí, deu no que deu. Então, o governo sabe o que fazer, o governo de Santa Catarina, medroso, porque não quer conflitar com ninguém, não quer contrariar ninguém, porque está ameaçado, corre o risco. Então, não quer contrariar, faz média com todo mundo e coloca o Estado, o cidadão catarinense, no precipício. Os prefeitos sabem o que fazer, mas aí esperam para o governo, esperam pelo governador, porque o prefeito conversa, cruza na rua, o dono do comércio, o dono do pub, o dono do estabelecimento, com o cara que faz a festa, que faz o churrasco, que aglomera, aí o prefeito é vizinho do cara que aglomera, mas aí o vizinho daqui a pouco é seu eleitor. Então, esse interesse eleitoral e essas circunstâncias todas, um deixou para o outro, o outro deixou para o outro e ninguém chutou. E aí nós chegamos no que chegamos. Medo e responsabilidade, todo mundo sabe o que fazer. Agora, agora vem o aperto, porque agora vem o aperto. todo mundo vai pagar a conta por aqueles que não tiveram a coragem de fazer ou não tiveram consciência para não fazer. Adelor, eu gostaria de... Pode completar. Desculpa, Marcelo. Não, fica tranquilo. Eu gostaria só de complementar uma ideia que o colega Adelor colocou brilhantemente. Eu também atuo no ensino superior. Nós, na instituição que eu atuo, desde o ano passado, desde o mês de agosto passado, nós estamos atuando presencialmente. Mas é um ambiente controlado, colega. Realmente, não é na escola que pega o coronavírus. Não é o comércio que eu também percebo essa situação. Não é no ambiente controlado que está o vírus. Talvez pode ser uma opinião radical a nossa. Mas, exatamente, por que aconteceu essa explosão de casos? É férias. É férias, é o churrasco, é a situação aí. Aqui no S, nós temos aqui um hábito de ir para a praia, de ir para o litoral. E está aí o resultado que estamos enfrentando. E eu defendo, é uma opinião particular minha, muito forte, que nós temos que preservar a situação econômica e preservar a vida. Mas não é fechando o ambiente controlado onde tem regra e onde o Estado tem que mostrar a sua mão forte de fiscalizar efetivamente. E lá, se for preciso, multar, se for preciso, fechar, se for preciso, dar advertência para quem não cumprir. E para que esse pessoal possa manter a questão da saúde e também preservar o emprego de muitas pessoas aqui no Estado de Santa Catarina. Adelor, fosse muito feliz. Muito bem. Gente, eu tenho que ir para o primeiro intervalo agora, mas o debate aí vai se estender bastante porque tem muita coisa para falar e nós estamos aqui com dois grandes colegas que têm opiniões muito fortes, muito contundentes e muito embasadas. Então, eu passo o convite para que você continue aí e já já voltamos com o próximo bloco do Edição Extra. Estamos de volta. Essa é a Edição Extra desta semana discutindo a pandemia em Santa Catarina. Estamos discutindo o que deve ser feito, o que acabou não sendo feito e o que nos levou a essa situação, a esse caos. Como pode uma das principais economias do país, um Estado rico, considerado um Estado rico, chegar a uma situação tão preocupante como chegamos nesses últimos dias. Vocês estavam falando sobre a questão de não penalizar a economia e eu acho que isso é extremamente importante porque daqui a pouco você gera um caos social também com desemprego, com quebradeira de empresas, enfim, aí começa a ter também uma outra questão além da pandemia e daqui a pouco as heranças da pandemia também que vão ficar economicamente. Mas ao mesmo tempo há uma situação de descontrole em relação ao vírus, à contaminação. Hoje nós temos uma situação de descontrole. É claro que também não adianta muitas vezes nós ficarmos pensando poxa, se fizéssemos isso e aquilo, mas pensando será que daqui a pouco se ao invés dessas paradas, na verdade o Brasil não teve lockdown mesmo, um lockdown ele é extremamente restrito, muito mais do que está acontecendo no Brasil. Até para sair de casa para comprar pão você precisa comprovar que está fazendo isso. Isso aconteceu na França, na Espanha, enfim. Mas nós tivemos algumas paradas e isso sim, na minha opinião, eu não sei se vocês vão concordar comigo, isso sim acabou judiando do comércio. Por quê? Porque você para, daqui a pouco volta, daqui a pouco para. se nós tivéssemos feito uma paralisação forte no início ou agora quando a questão endureceu ou a questão se perdeu mais em relação ao controle, talvez nós não teríamos aí o comércio preparado para ficar parado alguns dias também e daqui a pouco se retomar com toda essa segurança, com tudo isso que o comércio oferece e que nós temos sim, claro, eu também frequento o comércio, eu sei que nós temos que ter todos os cuidados e o comércio tem se preocupado com isso e com as escolas, enfim, pelo menos para dar uma acalmada nessa circulação do vírus porque quem descumpre, quem faz festa clandestina está no comércio também às vezes e a culpa não é do comércio, a culpa é do mau comportamento da população. Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas o Marcelo, olha só, o problema é onde? É na noite. O problema é na noite e no fim de semana. Então faz um toque de recolher, deixa o comércio funcionar, deixa a escola funcionar, a criança ir para a escola, todo mundo ir para a escola durante o dia com álcool gel, distanciamento, com cuida do ônibus, os ônibus estão circulando apinhados que nem lata de sardinha em muitos horários, pelo menos eu observo, recebo informações e fotos aqui, imagens de Criciúma acontecendo isso, cuida do ônibus e funciona, a indústria funcionar, deixa... e à noite faz um toque de recolher, quer ser radical? Então faz um toque de recolher. Nós temos isso agora. De fazer um toque de recolher. À noite, terminou o serviço, vai para casa, fica em casa. Sem ninguém na rua, sem ninguém fazendo churrasquinho, sem ninguém fazendo festa, sem ninguém fazendo aglomeração, segura. Aí você segura. Aí sim. Agora, fechar durante o dia, não adianta fechar durante o dia e deixar a fiscalização trancada dentro do gabinete, porque daí fecha durante o dia, não tem nada o que fazer, vai aumentar ainda o número de eventos informais, clandestinos e tal. Concordo. Salvo o melhor juízo, e pegando um pouco do que aconteceu na França, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos e por aí afora, fecha à noite. Onde está proliferando é ali, então ataque ali. Eu quero ver que eles têm coragem de fazer isso. Ataque ali. Deixe o comércio funcionar, deixe a escola funcionar, a indústria operar, deixe tudo certo. com exigência de regras, de cumprimento às regras. E faz um toque de recolher, um recolhimento à noite. Ponto. Se não der certo, aí você fecha tudo, porque daí vai fazer o quê? Agora, nesse momento, um ato mais radical, mais firme, com maior perspectiva de resolutividade, de desdobramento, seria esse. Bom, Fabiano, pode parecer um pouco, até olhar somente para o nosso umbigo, Marcelo e também o colega Adelor. Pingalzinho adotou essas medidas, o toque de recolher. Porque o colega Adelor foi muito feliz. Não adianta você dizer, vamos ficar em casa, como talvez aconteceu lá em março do ano passado, e aí em casa, vamos visitar o colega, vamos visitar o amigo, vamos reunir a família, opa, agora vou ter umas férias a mais. Então, não adianta esse tipo de comportamento também das pessoas. Pingalzinho tem, neste exato momento, nove mortes, uma população aproximada de 22 a 23 mil habitantes oficialmente. Pingalzinho, vou usar como estudo de caso, adotou medidas muito diferentes da nossa região, aqui dos municípios, com padrão de população igual. Pingalzinho manteve, as suas atividades econômicas, manteve as suas atividades educacionais, adotou toque de recolher, fechou a venda de bebida alcoólica já desde a última semana, em comum acordo. Só perde para Rio Negrinho, aqui no estado de Santa Catarina, em municípios com padrão populacional, no número de mortes e no controle também da doença. Hoje, aqui em Pingalzinho, nós estamos com aproximadamente 300 casos ativos. números, esses são os números aqui da nossa cidade. Mas há essa pressão tão grande por parte ainda de alguns segmentos, principalmente, e que se preocupam muito com a vida, e o que é justo também nesse contexto, para que haja um lockdown, um fechamento igual a outros municípios, como é o caso de Chapecó. Municípios muito menores, seguiram o exemplo de Chapecó, Marcelo? Você está residindo em Chapecó, você acompanha diariamente tudo isso, essa discussão junto ao prefeito João Rodrigues? E você sabe as pressões que estão acontecendo por lá. E muitos municípios pequenos foram justamente na estratégia de Chapecó. Pingalzinho fez o contrário, São Lourenço do Oeste fez justamente o contrário. Então, nós temos que sim traçar estratégias no sentido de fazer com que as aglomerações não aconteçam, porque a indústria, ela fez o trabalho dela. O pessoal da Fiesc pegou junto, pegou forte. O vice-presidente regional aqui da região de Chapecó, é de Pingalzinho, nós conversamos com ele, foi uma cobrança muito forte. As entidades empresariais foram para dentro das indústrias e fizeram cobrança em nome da preservação do emprego. Nós estamos no campo de vista econômico com uma situação assim, ah, estamos com falta de produtos. mas será que essa falta de produtos também não foi porque a nossa capacidade instalada da indústria não está reduzida também? Será que as pessoas que perderam os empregos no passado, será que esses postos de trabalho em alguns segmentos, tirando o setor agroindustrial, conseguiram repor pessoas? Isso também provoca baixa produtividade. Dentro disso que vocês estão falando, Fabiano, desculpa te interromper, o que me preocupa bastante e o que vocês falaram no início, a falta de ações em conjunto, ou seja, a falta de uma coordenação nacional, primeiro de tudo, nós temos hoje um negacionismo ainda que atrapalha, isso ocasionou a falta, sim, de uma coordenação nacional e ao mesmo tempo, é claro que vale destacar que os prefeitos, eles são as autoridades sanitárias dos municípios, governador é a autoridade sanitária do Estado, então eles podem até, eles têm até o poder de endurecer mais as medidas em relação ao ente que está acima, então, seja o Estado em relação ao município ou em relação ao governo federal, mas é preciso dizer o seguinte, faltaram ações em conjunto, talvez isso também não tenha atrapalhado, talvez, por exemplo, você diz, o peãozinho fez o dever de casa, mas talvez outros municípios não fizeram, e aí você acaba gerando uma contaminação maior e que daqui a pouco reflete também em Pinhalzinho, reflete em Criciúma, e aí a situação perde o controle? Mas o Marcelo, é que assim, no Estado, a liderança, a orientação, a linha, o alinhamento norte, quem deve naturalmente dar é o governo do Estado, por quê? Porque tem mais técnicos na sua estrutura, tem na via da normalidade, os melhores técnicos, então tem as melhores discussões, as discussões mais completas, as teses mais apuradas, então tem mais informações que tem a condição de subsidiar e nortear o melhor encaminhamento, o alinhamento para dar. No país, o governo federal tem, em tese, via de regra, os melhores técnicos, a melhor equipe, os cientistas mais preparados, se não tem entre os servidores efetivos, o governo federal tem toda a liberdade para chamar aqui, chamar ali, convocar, buscar da USP, da Fiocruz, do Butantan, fazer um comitê, enfim, o governo federal tem a estrutura do poder, o poder máximo do país, tem plenas condições de botar as melhores cabeças, as melhores inteligências, a mesma mesa, no mesmo ambiente, para discutir e chegar a um consenso e dar o alinhamento. E, a partir dali, segue o líder, segue o encaminhamento. O que nós temos no país, no entanto, é uma geleia geral, é uma confusão. Os cientistas falam uma coisa, os bisbilhoteiros falam outras, os politiqueiros falam outras, outros falam para cá, um fala para lá, todo mundo chuta, todo mundo tem autoridade, todo mundo tem regra e é uma confusão geral. Então, falta um norte, falta um comando. aí um não decide por isso, o outro não decide por aquilo, e aí vira isso. Aqui em Santa Catarina, nós temos o caso do governador Moisés, que hoje vive em um ambiente diferente do ano passado. O governador Moisés vive em um ambiente de boa relação política, de bom ambiente, ele mudou completamente da noite para o dia, é muito melhor para o Estado que o governador tenha relação institucional, republicana com todos os poderes, perfeito, mas o governador ainda é fragilizado, ele praticamente se coloca refém desse processo. Então, ele não mexe uma peça. E com o agravante que ele tem ainda o julgamento de impeachment mais delicado dos dois, que vai ser no dia 26, que é o caso dos respiradores, que a pergunta que está na rua, isso não é provocação, é fato, cadê os 33 milhões? Segundo, como é que operam, como é que apertam, como é que mandam pagar 33 bilhões de reais cash por uma operação feita com uma empresa desconhecida, sem nenhum histórico, sem nenhuma relação anterior com o Estado, mandam pagar antecipado por equipamentos que não chegaram e o dinheiro sumiu. Como é que faz isso? E a estrutura acima não sabe. Ah, isso não chegou no gabinete do governador? Não, mas tem que ter chegado no gabinete do secretário. E se chegou no gabinete do secretário, como é que o secretário permite e não conversa isso com o governador? Então, essa dúvida que evidentemente eu levantei aqui está na cabeça de todo mundo, está na cabeça do cidadão comum pagador de impostos que pergunta todo dia, eu faço um programa de rádio aqui na Somaior, das sete às nove da manhã e faço interação, faço um programa interagindo no WhatsApp com os ouvintes. Todo dia, todo dia, todo dia, vários ouvintes perguntam e os 33 milhões? E os 33 milhões? Certamente essa pergunta tortura o governador Carlos Moisés e amedronta o governador Moisés porque não sabe o que vai sair no dia 26, principalmente na opinião dos técnicos, dos desembarcadores. O que eles vão achar de tudo isso? Então, isso também amedronta o governador e o faz, reguarda as ações, assustado e vem naquilo que eu disse no início. Ele não quer confrontar ninguém, se indispor com ninguém por causa de tudo isso. Então, olha que enredo nós estamos inseridos. Na opinião de vocês, a questão, voltando à questão do comércio, vocês acham que havendo a reabertura agora, por exemplo, pelo menos no Oeste, Chapecó, o pinhãozinho continua, vocês acham que se, como você falou antes, só para frisar bem sobre essa sua ideia, Adelo, que eu fiquei pensando sobre isso e o Fabiano também acabou até concordando, vocês acham que um toque de recolher então resolveria, iria frear a velocidade desse vírus? Ô Lula, aquilo que eu disse, quem tem que dar o norte são as inteligências, os cientistas, os técnicos, os estudiosos. Eu sou jornalista, entendeu? Então, eu não sacramento. É o nosso papel discutir também e levantar, nós temos essa... Então, eu não sacramento, mas por tudo que eu tenho ouvido, pelas informações que estão aí à disposição, salvo o melhor juízo, não é o comércio, o problema não está no comércio, não está na escola, não está na indústria. Isso pode continuar tudo funcionando. Estava tudo funcionando perfeitamente até o final do ano e estava tudo sob controle. Nós estávamos vivendo numa situação tranquila, estava tudo sob controle. Onde é que destrambelhou? Onde é que foi a água morra abaixo? Foi a partir de dezembro, quando todo mundo começou a fazer festa, aglomeração, e foi, e foi, e foi, e foi, a fiscalização que teria que dar naquele momento. Opa, para, não faz, não faz, não faz. Não fez por quê? Ah, pois é, não sei, deixaram rolar. Aí, criou um ambiente de impunidade, entendeu? Ah, isso não dá mais nada, está tudo resolvido, ou então, isso não dá nada, aí liberou geral, liberou geral, está nisso. Agora, tem que puxar o freio. Puxar o freio, onde? Aonde explodiu, que é ali. Então, um toque de recolher, eu estou usando o nome de toque de recolher, porque eu nem sei se tecnicamente é mais adequado. Quando eu digo é o quê? Fecha às oito da noite, fecha e acabou. Não, um toque de recolher, não é verdade. Fecha que eu digo é pub, bar, balada, aglomeração. Qualquer lugar que provoque aglomeração. Não permita nenhum tipo de aglomeração, não permita, porque se você fizer na sua casa, Lula, com 20 pessoas e bater lá na porta, o senhor Marcelo, o senhor está fazendo, o senhor não pode, o senhor tem que terminar em 10 minutos e vamos todos embora. O vizinho ficar sabendo, ele não vai mal fazer, o outro não vai fazer e aí você começa a controlar. Salve o melhor juízo, a ação tem que ser ali, ali você controla. Perfeito. Fabiano? Exatamente, eu vou nessa mesma linha aí do Adelor, porque é isso que eu também acredito. Obviamente que o setor econômico de eventos, de bares, restaurantes, enfim, que tem uma parte importante da sua renda na venda de bebida alcoólica vai ser penalizado. E em economia, lamentavelmente, não tem a iniciativa ou a decisão correta, tem a menos pior. Então, se nós vamos optar pela vida, eu concordo que nós tenhamos que tomar medidas drásticas e duras e uma delas, eu acredito que é justamente evitando as aglomerações e fazendo com que as pessoas cumpram as questões sanitárias necessárias. Mas, como disse o Adelor, a gente é jornalista, nós não somos especialistas em saúde, mas é isso que a gente, como cidadão, percebe. Gente, nós vamos, eu quero só ouvir um pouquinho o presidente da Assembleia Legislativa agora, ele vai falar um pouquinho, o deputado Mauro de Nadal, que é do Oeste, vai falar um pouco aí sobre as ações que o Parlamento tem realizado. e aí na sequência nós já vamos direto para o intervalo e voltamos com o último bloco. E entre, vamos falar de vacina também, mas eu também gostaria de tentar, através dos colegas, entender um pouco mais o porquê que a população é tão resistente, ou parte da população, na verdade, nós temos, acredito que a maioria é consciente, mas parte da população é tão resistente, é tão desobediente e tão irresponsável ao ponto aí de realizar festa clandestina, aglomeração. Então, na volta, nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos ouvir o presidente Mauro de Nadal falando das ações do Legislativo em apoio ao governo do Estado para o combate ao coronavírus. O parlamento catarinense sempre esteve muito sensível a políticas rápidas e políticas que pudessem dar segurança ao enfrentamento do Covid-19. Ainda mesmo lá no mês de março do ano passado, foi a primeira Assembleia Legislativa que deu todas as ferramentas necessárias para declarar no território de Santa Catarina calamidade pública e, com isso, facilitar todas as obras e investimentos por parte do governo do Estado de Santa Catarina para enfrentar essa doença até então desconhecida. Com a decretação da calamidade pública, o governo teve agilidade em todos os processos licitatórios, agilidade, principalmente na compra de insumos necessários para atender os pacientes em Santa Catarina e também, e acima de tudo, colocar estrutura em todos os cantos do nosso território para dar segurança à população que vive em Santa Catarina no momento em que necessite de um tratamento especializado ou tratamento de alta complexidade para os casos atinentes à Covid-19. Então, a Assembleia Legislativa, além disso tudo, também tem projetos importantes que buscam dar mais segurança ao cidadão catarinense e, acima de tudo, também dar uma dinâmica às ações do governo do Estado de Santa Catarina para fazer o enfrentamento. E hoje, mais do que nunca, eu estou mais convicto de que as políticas que nós trabalhamos desde o ano de 2011, que era mostrar para o Estado catarinense a importância de um tratamento regionalizado de saúde, de levar especialidades para o interior de Santa Catarina. Hoje, se demonstra como a política mais acertada. A importância dos hospitais dos nossos pequenos municípios. Nós temos uma capilaridade enorme em Santa Catarina e, agora, nesse momento de dificuldade, nesse momento de dor que passam os catarinenses, a gente vê e percebe o quanto é importante esse hospital que está lá no pequeno município atendendo como retaguarda de Covid. Embora não tenhamos lá um leito de UTI, mas nós temos um leito que pode dar retaguarda, que pode dar esperança às famílias contaminadas com o Covid-19. Então, nós temos que trabalhar de agora para frente com toda essa expertise do Estado de Santa Catarina, políticas que levem outras especialidades para a região no pós-Covid, porque nós teremos ao longo deste período uma demanda muito grande de cirurgias eletivas de alta complexidade que ficaram represadas ao longo deste período porque a prioridade é a Covid. Então, agora, Santa Catarina tem que já começar a olhar lá para frente para que nós possamos ter estrutura lá no interior de Santa Catarina para fazer o enfrentamento também destas cirurgias, porque esses hospitais exercem um papel importantíssimo na vida do catarinense. O Estado hoje entendeu o quanto esses hospitais são importantes. Estamos de volta com o último bloco do Edição Extra desta semana e hoje, claro, o assunto é a pandemia. Esse assunto tem sido tão pesado para todos nós desde o ano passado e que, claro, nós temos que enfrentar, acreditar e cobrar as autoridades também que façam a sua parte, mas também nós precisamos fazer a nossa. Antes da fala do presidente Mauro de Nadal ao final do bloco passado, eu até mais ou menos levantei uma bola aqui para os nossos entrevistados de hoje, que é o Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também o Adelor Lessa da Rádio Som Maior e também do Portal 4.8 de Criciúma sobre o comportamento da população, sobre o que tem levado a parte da população desrespeitar, enfrentar, ou seja, como se para essas pessoas não existisse o vírus ou não existisse risco e elas não pensam nem nelas e tampouco nas outras pessoas, nos seus familiares, porque muitos vão para casa, tem idosos em casa, tem o pai, a mãe, o avô. Na opinião de vocês, por que essas pessoas estão tendo esse tipo de comportamento? Passar por você, Fabiano. Bom, eu creio que começa pela nossa liderança nacional. Não é uma crítica ao governo Bolsonaro, mas é uma crítica ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que em vários momentos, em suas falas e em diversas ocasiões, ele tem se comportado de maneira que o vírus não existisse, ou que o coronavírus não fosse um vírus letal. E, obviamente, ele é eleito pela maioria dos brasileiros, ele é uma liderança nacional e ele espelha o comportamento de parte importante da própria população. Então, eu acredito que desta forma também nós temos aquilo, Marcelo, que você colocou como negacionismo, né, seja um fator preponderante também para as pessoas desrespeitarem as orientações de saúde que são envasadas cientificamente. Já começa por aí. E aí vem aquilo que no início eu falei que é a consciência cidadã, que é, opa, eu sou jovem, eu sou saudável, que no início nós tínhamos essa discussão, né, eu sou jovem, sou saudável e só vai morrer os velhinhos, né, então, ou seja, eu não me preocupava com o meu próximo. Inclusive, aqui em Pinhalzinho, novamente, estou voltando à minha cidade, né, um áudio de uma profissional de saúde vazou para o Estado inteiro e acabou sendo notícia em toda Santa Catarina, que foi a orientação dessa profissional de saúde que havia atendido há cerca de 30 minutos atrás, né, uma pessoa que estava positivada para o Covid-19 e ela foi encontrada no supermercado. Então, é esse tipo de situação que me leva a crer que o brasileiro e o catarinense não tem uma consciência cidadã. Ele não consegue perceber que às vezes ele precisa se preocupar mais com o próximo. E aí, essa situação também de discrepâncias, de comportamento e de opiniões entre as na esfera política contribui para essa situação que estamos vivendo. Adelor? Além do que o Fabiano pontua e muito bem, eu acrescentaria o seguinte, o cidadão contribuinte não é ele o culpado, ele tem falta um pouco de consílio, mas isso é também desdobramento. O problema é a falta de ação, de fiscalização, é a impunidade. Isso acabou criando na sociedade no final do ano o ambiente do passou, isso não dava nada, resolveu, libera geral. Por quê? Por falta de ação. Como nós vínhamos numa calmaria e vinha a curva, vinha, 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 a gente via os mapas todo mês no país e Santa Catarina embaixo, 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 resolveu. Resolveu, começou, começou a fazer festa, 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 e não deu nada. É porque liberou. Se o vizinho faz, eu faço. Se os três fazem, os outros seis fazem. E acabou. E aí, isso explodiu, não teve reação, não teve contraponto, não, não, já repara, segura, aí estourou boiada. E aí deu no que deu. Então, a culpa não é do cidadão, o cidadão foi levado a isso, por tudo isso que você disse, Fabiano, e por falta de ação do poder público, das autoridades, de quem tinha a obrigação de fazer fiscalização e de fechar a chave, de apertar o sinal, entendeu? De apertar a sirene, para, 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 não fizeram. ficaram com, ai, gente, olha, não deu, não funcionou, não funcionou. As pessoas estavam cansadas, estressadas, estenuadas, saco cheio, entendeu? Então, abriu a portinha, opa, pode continuar, fez embora, entendeu? Você colocou no ar há pouco aqui, Marcelo, deixa eu pegar um gancho aqui, o presidente da Assembleia, Mauro Denadal. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou uma lei, aprovada no plenário, para refinanciamento de tributos que o cidadão, que o empresário, empreendedor catarinense acabou atrasando nesse período da pandemia. Algo inevitável, tinha que fazer, como não fazer isso? Era óbvio, o governador vetou, o governador Moisés vetou, o Estado está com a arrecadação recorde, quer dizer, não está faltando dinheiro no caixa do Estado, a arrecadação recorde, mas o governador vetou o refinanciamento de dívidas tributárias, de tributos que o empreendedor não conseguiu pagar, boa parte, alguns setores da economia estão aqui, foram a lona e o governador vetou. Está tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, um projeto do deputado catarinense Ricardo Guidi de refinanciamento de tributos de que não ter as empresas, os empreendedores que não puderam pagar nesse período da pandemia. o governo federal não deixa que o projeto tramite lá no Congresso Nacional. Então, isso é estar desconectado da situação, quer dizer, acontecendo tudo isso e o governo no seu cargo, da sua receita, faz de conta que não é com ele, que não tem nada a ver com isso, que se vire cada um. Não, mas o cidadão não conseguiu pagar porque o governo, ou o governador, e aí não é a pessoa física do Moisés, mas é a instituição. A figura política. O governo, governo, você mandou fechar o comércio, você mandou fechar o meu negócio e eu fiquei sem receita, não tive condições de pagar o imposto. Então, cria uma política, não, cria um refício, não, não vamos alterar, mas eu não paguei. Vai para a dívida ativa, isso é falta de sensibilidade. E aí você complica mais ainda a situação do empresário, porque daqui a pouco ele fica negativado, não consegue adquirir os seus produtos. Foi criado o Pronamp, que é um projeto extremamente interessante, facilita aí o acesso a crédito, mas como vocês estão falando bem, se não tiver um refício, se não tiver refinanciamento de dívidas, de impostos, senão o empresário não vai conseguir daqui a pouco dar a volta. Muitos vão ficar negativados, muitos vão ficar sem crédito para poder continuar comprando suas mercadorias e aí desemprego, quebradeira, isso vai acontecer de forma generalizada. Marcelo, o Pronamp foi criado na excelente iniciativa do senador Catarinense Jorginho Mello, para o Brasil inteiro, perfeito, foi a melhor solução. Agora, é uma operação, é um empréstimo que você faz, que a empresa faz, que tem uma carência, mas que vai ter que pagar com juros de mercado, juros mais baixos, sim, mas juros de mercado. O que acontece na Itália, na Alemanha, na França? Na Alemanha, o governo mandou fechar, mandou fechar e mandou depositar na conta da empresa o valor relativo à sua operação. Fundo perdido. Por quê? Porque é fundamental que a empresa não feche e não demita. Agora, se você não apoia a empresa, se você deixa a empresa ir à lona, é inevitável que a empresa vá quebrar, não vai mais recolher imposto e vai demitir e vai botar a gente na rua. Mas isso é óbvio, é claro, mas o governo insensível não faz essa conta. Tipo, que se vire, não é comigo, não mexam no meu caixa. Não, você mandou fechar todo mundo, o pessoal está sem operar, está sem faturar. Não tem nada a ver com isso, é culpa do coronavírus. E aí, vai cobrar a conta para o bichinho chinês? Como é que faz? Sabe que, nesta semana, o presidente americano, Joe Biden, já que o atual governo brasileiro gosta tanto de seguir o governo americano, o Biden, ou pelo menos gostava, do Trump. Aquele doido de atala. É verdade. Enfim, e aí, o Biden anunciou que todos os adultos estarão vacinados até maio nos Estados Unidos. Ele adquiriu uma nova leva de vacinas, enfim. No Brasil, nós ainda estamos falando, por mais que o governo federal já tenha anunciado 100 milhões de doses da Pfizer, está comprando a Sputnik, parece que também está tentando negociar 100 milhões de doses da AstraZeneca, mas fala-se em prazos muito longos. Ou seja, partir do segundo semestre até o final do ano. E aí, nós temos duas questões. Primeiro, a possibilidade de novas cepas, que complicaria ainda mais a situação do vírus. Segundo, a questão econômica. será que o país aguenta tanto tempo ainda aí? Porque, independente de estar aberto ou fechado, está afetando a economia. Muita gente está com medo de sair, o poder de compra do brasileiro diminuiu, a inflação está altíssima. Ou seja, na opinião de vocês, o governo catarinense poderia ser um pouco mais, ou seja, mais proativo nessa questão da vacina, tentar aí fazer esse enfrentamento para que os laboratórios atendam aos estados também e que a gente possa, pelo menos, fazer a nossa parte, ou seja, vacinar a população catarinense e fazer com que a economia volte a rodar? Lula, eu penso que essa questão da vacina, o governo tem as suas dificuldades, o poder público tem as suas dificuldades. O governo brasileiro, ele ficou xingando a China, ficou falando mal dos chineses, ficou falando mal da vacina chinesa, ficou falando mal daqui, falando mal dali, xingou e aí perdeu o lugar na fila. Então, hoje, quando ele está negociando, é plano de intenção, entendeu? Não é compra, você não... Então, vai para o fim da fila e aí atrasa, vai atrasar a vacina. Mas, enfim, mesmo assim, vacina demora. O caminho que parece mais adequado, salvo o melhor juízo, e, evidentemente, é um entendimento passível a correções e ajustes e outras opiniões, o governo deveria ficar com a responsabilidade de comprar vacina para atender a rede pública, rede pública, SUS, e liberar a iniciativa privada, liberar as cooperativas de saúde, liberar laboratórios para comprar vacina. Perfeito. O governo garante o público e libera o privado. Para quem tem condição pagar, exato. E sem esse... Sem esse compromisso de que quem comprar a vacina privada tem que dar 50% da sua compra para o governo, porque isso vai encarecer demais a vacina. Se o governo comprar vacina, ficar com a responsabilidade de atender o público, a rede pública, o SUS, e liberar, você vai ter vacina vendida em laboratório, você vai ter vacina fornecida ou vendida pelas Unimed, você vai ter vacina comprada. Por exemplo, a CBF estava numa tentativa de operação para comprar vacina, a CBF tem caixa, comprar vacina para repassar os clubes para vacinar jogadores e comissões técnicas. As grandes empresas do país estavam dispostas a comprar vacina para vacinar os seus trabalhadores. Então, se o governo liberar isso e liberar mesmo, é com vocês, fique à vontade. Aí sim, nós teremos em pouco tempo, em 3,90 dias, sei lá, você teria aquele percentual da imunidade de rebanho, que é aquele percentual de 65%, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Mas nesse caso, até o governo federal é favorável, né, Adelor? Pelo menos eu vi algumas manifestações de liberar para a iniciativa privada. Como? Neste caso, até eu vi algumas manifestações do governo federal, do próprio presidente Jair Bolsonaro, neste caso, ele é até a favor de abrir para a iniciativa privada, né? Só que está muito lento o processo. Por que não fez ainda, né? O governo sinalizou, só que o governo estava impondo que cada compra feita teria que doar, ceder 50% para a gestão pública. E aí, como você disse, encarece. Aí desestimula. Além de encarecer, aí o dono da, vou chutar aqui, a Ford está saindo do país, mas o dono de uma grande multinacional, de uma grande empresa, sei lá, de um grande grupo, o Grupo Gerdau, vai comprar. Então, ele vai comprar, ele tem 10 mil trabalhadores, então, ele tem que comprar 20 mil vacinas. Entendeu? Então, aí você dificulta, cria dificuldades, você tem que criar facilitadores, né? Então, enquanto o governo não liberar para o privado também operar e comprar vacina e liberar, você vai ter dificuldades. Então, deixa o privado operar, fazer o seu trabalho e o governo fique responsável e mantém a mesma estrutura, controle no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde que tem um plano de imunização faz o repasse para os estados, estados para as prefeituras, esse esquema, o problema não está aí, o problema falta vacina. Então, se o governo ficar concentrado nesse nicho, nesse pedaço, deixa o restante para as empresas, para as cooperativas de saúde, para os laboratórios e tal, você agiliza o processo de vacinação. Se não, Lula, nós vamos a 2022 e olha lá. Nem sobra de dúvida. Fabiano. Bom, é uma situação bastante complexa que o Adelor nos traz para a discussão. O risco é a inexistência de um tabelamento para o valor desta vacina, porque em economia não existe almoço de graça. Então, nós estamos entre a cruz e a espada. Se, por um lado, nós colocarmos a oportunidade para a iniciativa privada fazer a compra de vacina, obviamente, ela vai talvez oferecer um valor maior aos laboratórios para a aquisição destas. E o Estado vai ter que ou comprar num valor maior ou não vai ter vacina para as pessoas que talvez precisam da assistência do Estado. Então, é uma situação bastante delicada e bastante complexa no meu modesto entender em relação a isso. por isso que eu não sou especialista nessa área e muito menos em logística de saúde, né? Mas nós estamos com uma questão bastante importante, que o ritmo de vacinação de imunização está lento e, além disso, o volume disponível para imunização também está muito baixo. E sim, Marcelo, você colocou de uma maneira bastante interessante, complementada depois pelo Adelor, que nós estamos com essa dificuldade e a lentidão de negociações. O Adelor colocou muito bem, nós temos protocolos de compra de vacina, que não quer dizer que efetivamente são compras de vacinas e doses. E os laboratórios, obviamente, também têm uma limitada capacidade de produção destes imunizantes, que também é um grande limitador para tudo isso. Mas essa discussão de liberar para o público ou de liberar para o privado e ficar só no público realmente é muito complexa na minha avaliação. Nosso risco maior é quanto tempo mais esticar isso, daqui a pouco a vacina não resolve mais. A vacina não resolve mais essas cepas novas e variantes novas, daqui a pouco a vacina já não ataca mais. E aí, se nós perdermos muito tempo, daqui a pouco tem que voltar para o laboratório, voltar para a pesquisa para descobrir nova vacina, para enfrentar o vírus, o vírus não ouve, entendeu? Esse é o risco. Concordo. nós estamos nos aproximando do final e o Brasil já está vendo, sendo visto de um modo, até eu estava vendo um especialista que deu uma entrevista para uma revista americana e aí ele foi perguntado, o Brasil está virando um párea internacional, né? porque essa situação toda de descontrole, de falta de organização, de falta de uma iniciativa melhor, enfim, vocês temem que daqui a pouco isso começa a afetar também a economia catarinense, porque nós trabalhamos muito com exportação também. Claro que comida, nem todo mundo tem as condições que nós temos para a produção, esse é um fato, mas daqui a pouco não atrapalha a questão de preço, começa a embargar para baixar preço e desvalorizar nosso produto, enfim, vocês acreditam que isso possa também acontecer? Pode sim, pode acontecer, não vejo hoje sinais de produção, as indústrias catarinenses estão operando a pleno e a plena carga e vendendo bem com problema de, na via de regra, volta matéria-prima, insumo, para a operação. Mas é claro que a crise, Marcelo, a crise leva a essas coisas, daqui a pouco, daqui a pouco da situação em que nós estamos, daqui a pouco vão começar a restringir a entrada dos nossos produtos lá fora. É um risco, é um risco, corremos, não aconteceu isso ainda, mas pode acontecer, mas hoje, mas amanhã. Então, essa situação é um risco que nós todos corremos de vários desdobramentos possíveis, várias possibilidades, algumas muito ruins e outras nem tanto. Complexa a tua colocação, viu, Marcelo? Complexa mesmo. Por quê? Santa Catarina é um estado, felizmente, que tem uma capacidade, uma resiliência muito grande em termos de economia. Saiu, essa semana o resultado do Produto Interno Bruto Nacional. O agronegócio teve um resultado positivo de 2%. E Santa Catarina, felizmente, no setor agroindustrial, ele é muito forte, ele é eficiente, ele é bom e alimento todo mundo precisa. A situação está de preocupação no mercado interno também. Isso também vai encarecer para o consumidor brasileiro poder adicionar adquirir o frango que é produzido em Santa Catarina, a carne suína que é produzida em Santa Catarina. Porque o mundo precisa de alimentos. O Brasil e Santa Catarina têm essa grande capacidade. Só que nós não podemos olhar só para o oeste, nós temos que olhar para a região desenvolvida na indústria, como é o caso da região de Jaraguá do Sul, a região de Joinville, que também depende muito de componentes importados. E começa também a nós termos uma preocupação com relação a tudo isso. E aí afeta as regiões também que tem portos que fazem, Vale de Itajaí, São Francisco do Sul, e aí acaba também, ou seja, uma cadeia. Exatamente, nós temos que pensar tudo isso de uma maneira muito sistêmica e que a política também interfere nas negociações internacionais. Olha, a conversa está muito boa, dois ótimos entrevistados, colegas e amigos, Adelor Lessa da Rádio Som Maior e do Portal 48 de Criciúma, a Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Então, com certeza, teríamos muito mais a falar, mas o nosso tempo aqui já está encerrando. Eu quero agradecer tanto ao Fabiano quanto a Adelor. Obrigado aí por terem aceitado o convite e terem contribuído e muito com Santa Catarina para essa discussão de hoje. E a você também, quero agradecer, como sempre, a sua audiência. Vai ficando por aqui o Edição Extra que volta na semana que vem, mas claro, esse programa vai ser também reprisado na programação da TVA. E é claro que fica o convite e você também faça o convite para que as pessoas acompanhem também esse debate. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. e até o próximo programa.